Saímos em cumprimento do mandado judicial das investigações de um homicídio, uma tentativa de homicídio ocorrida há uns dias atrás. Essa investigação amadureceu de forma bastante rápida e hoje, com o apoio da Polícia Militar, nós já conseguimos prender um dos indivíduos que foi preso com uma arma e vai ser feito o flagrante dele. E aproveitamos fazer outras diligências na região do Itavó, em Itaipulândia, onde a Polícia Militar conseguiu a prisão de um outro indivíduo portando uma outra arma de fogo. E essas diligências vão continuar. Nós estamos com algumas investigações em andamento na delegacia e espero, nos próximos dias, a gente cumprir outros mandados de prisão e outras buscas à medida que a gente for concluindo as investigações de algumas situações que estão pendentes na delegacia. Na manhã de hoje, foi desencadeada uma operação da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil para cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, bem como cumprimento de mandados de prisão. Nesses cumprimentos, tivemos êxito na apreensão de duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre .36 e um revólver .38, bem como o cumprimento de dois mandados de prisão. A operação começou com as investigações e o apoio da Polícia Militar no desencadear dos trabalhos no dia de hoje, sendo então ali no município de Itaipulândia.